Chegou a hora de colocar o porco na mesa. A carne suína teve uma redução de 7% do preço desde o início do ano e a queda nas exportações ajudou o brasileiro a mudar o cardápio. O jantar na casa da Aline tem cardápio certo, lombo de porco refogado. Nas últimas semanas, essa tem sido a opção e o preço é o principal motivo. A carne de vaca subiu muito, então a gente tem que escolher o que vai comprar. Então tem que ser a carne de porco, não está dando para comprar a carne de vaca. A gente comprava a carne de frango que também subiu muito, não está tendo como comprar. Então nós estamos optando pela carne suína, linguiça, tudo que é derivado do porco. Nessa rede de supermercados, o pernil de porco com osso é vendido a R$ 13,90 o quilo. Enquanto a carne vermelha mais barata, a paleta, sai por quase R$ 30,00 o quilo e o frango R$ 16,90. O gerente da rede disse que o preço mais competitivo fez a venda de carne de porco aumentar 32% no último mês, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O custo-benefício está melhor, um pouquinho acima do ano passado, mas ainda abaixo da própria inflação. Isso mostra que ela se torna a melhor alternativa nesse momento. Em função disso, a venda dela vem crescendo perto das outras que vêm recuando nesse momento. No acumulado, de janeiro a agosto, a carne suína ficou quase 7% mais barata para o consumidor. Situação bem diferente de outras proteínas, como a carne vermelha e a carne de frango, que não param de subir. O levantamento é da Associação Paulista de Supermercados e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Para especialistas, o preço está menor porque sobra carne suína no mercado interno. O produtor tem encontrado dificuldade para exportar por causa da peste suína africana, doença diagnosticada em animais da África e da Europa. Mesmo sem registros de casos no Brasil, as vendas para outros países estão prejudicadas. Há um certo receio no consumo desse tipo de carne, apesar de não fazer nenhum mal ao ser humano, já está provado isso. Mas ainda assim, alguns importadores têm receio de trazer essa carne suína, inclusive do Brasil. O mesmo levantamento aponta que a carne de frango acumula aumento de quase 22% nos últimos nove meses. A falta de insumos para a ração é um dos motivos. Soja e milho compõem 70% do alimento das aves. Na semana passada, a Record TV mostrou que a seca dos últimos meses teve impacto na produção do cereal. Falta até milho para fazer pamonha. Nós nunca tivemos um problema com falta de milho igual a outra nesse ano. A nossa expectativa é de retornar a produção nos próximos 10, 15 dias com milho que vai vim de outras regiões. No caso da carne vermelha, são diversos fatores que implicam no aumento. A seca prolongada, menor disponibilidade de gado para o abate e o aumento nas exportações. É mais rentável para o produtor vender em dólar. Situação que pode mudar, segundo o economista. Tem mais fatores envolvidos, como o fechamento de exportação de alguns frigoríficos no Brasil. Eu sei que uma grande rede deu férias coletivas para 15 plantas, 15 açougue, 15 frigoríficos no Brasil, esperando a liberação disso lá para fora. E se não acontecer, o que pode acontecer? Pode essa carne ser revertida para o mercado interno e a um preço muito mais barato do que a gente está acostumado a pagar. Mas isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Enquanto o preço não cai, o consumidor tem escolhido levar para casa a carne suína. Para o Wilson, ela faz bem para a dieta e para o bolso. Eu vim comprar a carne suína hoje, nós começamos uma dieta. A carne de porco é uma carne mais saudável, que é de frango, que tem bem menos hormônio. E o preço é mais acessível que o frango hoje.